Então pessoal, Jogaria Pop Mais Farma chegou aqui em Serrita, você dá uma conferida aí no preço, a gente anda entregando panflete e você economiza mais aí, é a farmácia Pop Mais Farma de Serrita, Pernambuco, TVWS divulgando aí o dinheiro que você vai economizar no seu bolso, dá umas conferidas lá e venha até a gente na farmácia, beleza pessoal? Então a gente tá passando com a moto vermelha aí no seu avenida, no seu bairro, é essa moto aqui e aí a gente tá acompanhando aí, tem desconto, melhor farmácia pra você economizar, é aqui, vem pra Pop Mais Farma, Pop Mais aí ó, estamos a Pop Mais, a gente passa entregando panflete, Aqui, pra você, em Serrita, onde já são 4 horas e 14 minutos da tarde, a gente anda fazendo a propaganda aqui da farmácia pessoal, então, é isso aí, farmácia Pop Mais, beleza? Então, vem economizar, dinheiro aí no seu bolso, você vem até a loja, fica lá no centro, na próxima menina de Jesus, a gente tem aí pra nebulizador, tem medidor de pressão, Boa tarde, você conhece a farmácia já? Não, é a Pop Mais, a farmácia que vende mais, em Serrita, Pernambuco, que chegou pra você economizar dinheiro no seu bolso, muito mais. Obrigado.